Eu estava perguntando aqui em off para a Tati, mas eu já vou colocar para vocês também. Onde a gente encontra esse joguinho do sexo que ela estava falando, para dar aquela apimentada. Como é que é essa distribuição? Então, a gente tem essa marca, vem transar e a gente está na quarta linha agora, que lançou, que é a Escolinha do Prazer. Então, a gente utilizou, literalmente, meu sogro. E aí, os produtos são tipo VaptVu, Beijinho, Beijinho, Pau, Pau. São os jargões da Escolinha, que são vários lubrificantes. Tem um que tem jambu, tem outro que tem esquenta e esfria, enfim. Vários produtos assim e estão available em todas as lojas, as sex shops do Brasil. Assim, dificilmente você vai entrar em um que não tenha Escolinha do Prazer, vem transar. E entrega? Vocês também entregam? Tem a exclusiva, eu sei que entrega, tem até Rappi, né? E tem até pelo iFood, eu acho que eles entregam. Então, ó, se você estiver aí no motel assistindo a gente... Em que situation pode pedir que o iFood leve pra você? É, meu filho? Caraca, meu! E tipo, todos os tipos de vibrador? Como é que é o negócio? Não, essa linha agora é só de lubrificante. A anterior foi de vibrador também, mas aí deu aquela coisa da pandemia, importação, etc. E tal, aí deu pior. Mas assim, eu sou muito fã de vibrador. Olha, as mulheres, se você não tem um sugador, é pra ontem, tá? Porque isso é qualidade de vida. Eu não tenho. Você precisa de um sugador, amiga. Vamos lá. Patrocinam pra mim aí, uai. Sugador, sugador é vida, gente. Porque sugador, ele é diferente do que o vibrador. Ele vai, tipo, sugar ali também, tipo, o clitóris, assim, aquela coisa de meio sobe e desce, sobe e desce. Sugador é muito bacana. Toda mulher precisa ter um, inclusive. E... Pra você ver, várias alunas... Eu queria mojar um, né? Várias alunas minhas, ou pacientes até, que nunca tiveram orgasmo, chegaram ao seu primeiro orgasmo com o sugador. Saiu até uma reportagem no É o País, alguns anos atrás, que mais de 85% das mulheres chegaram ao orgasmo em menos de dois minutos. E isso é real, assim. Até, né? Você acaba dando aquela tanta lá, estendeu um pouco. Eu não vivo sem o meu, né? Toda noite, em vez de tarja preta, eu uso o meu sugador, né? Porque... Adoro! Porque masturbação é vida, né, gente? Assim, masturbação... Por que eu falo tanta masturbação? Masturbação é meio que meu bebê. Porque, assim, você vai se conhecer melhor. Você é ótimo pro estresse, pra insônia, pra depressão, problemas cardiovasculares. Previnem diabetes. Câncer de colo de útero. Câncer de próstata. Dor de cabeça. Enxaqueca, gente. Enxaqueca. Essa desculpa de... Ai, tô com dor de cabeça. Não rola, amor. Acabou. Porque, na verdade, o sexo e o sexo solo vai... É o melhor anastésico que tem. Muito melhor do que muita pílula que você compra na farmácia aí. Então, assim... Inclusive, com a enxaqueca, o efeito anastésico perdura por duas horas, assim. Depois do sexo ou do sexo solo, principalmente. Então, assim... Existem inúmeros fatores pra você continuar. Sempre se masturbar. E aquele papo de que... Ah, mas eu sou casada. Não preciso disso. Ao contrário, gente. Você tem a sua vida sexual. Ele ou ela tem a vida sexual. E aí vocês têm a conjunta. Não tem esse negócio de... Ah, não. Só junto. Porque isso, na verdade, acaba sendo um atraso de vida, sabe? E essa coisa do... Me fale mais sobre esse sugador aí. Porque, assim, é muito louco isso. Porque é assim, gente. A gente faz um... Eu tenho um tratamento lá, a Tati, também, com o doutor Dereck Camargo. E eu tô fazendo aplicação de texto, né? Amor, a gente fica louca. Gente! Que que é isso, pelo amor de Deus? Meu sugador tá tendo arrego. Eu preciso de um. Não tem uma aposentadoria aí, não. Porque, senão, minha filha, é ler. Ninguém merece. Fica... Né? Tipo, começa a cansar, né? Não. E outra. Fica de um jeito que, às vezes, eu vou tão... Sensível. Porra! Muito sensível. Exatamente. Então, um sugador... Assim, não deixa de ficar sensível, né? Também. Você tem que dar uma adaptada nele ali. Mas, cara... É economia de tempo. É muito... De esforço, né? Tava falando que eu não malho, né? Porque eu preciso malhar até na hora de fazer a... Não só eu não quero o meu esforço. Enfim. Assim, é aquela coisa. Se você nunca se masturbou, é claro que você utilizar o dedo, é importante que você tenha os dois lados do tato. Você tem o clitóris em si, né? Que, como a gente falou, tem 8 mil terminações de nervose. É o ponto mais sensível do corpo humano. Então, sim, ele fica super sensível. Às vezes, inclusive, fica tão sensível que aquela sensação de... Ai, sai de mim, né? Dá mais nervoso. Inclusive, pra aqueles meus... Que eu chamo meus clitóris chiques. Você pode... Ai, não. Não consigo nem colocar a mão. Bota um pedacinho, assim, de seda, alguma coisa. Mas aí, aos poucos, você vai tirando o tecido e vai dessensibilizando o clitóris. Porque acontece mesmo. Mesma coisa com o ponto G. Às vezes, você vai lá estimular, né? Que fica de 3 a 5 centímetros pra dentro do canal vaginal. Aí você vai fazer o vem cá. E aí, às vezes, a pessoa vai, estimula e dá aquela sensação de... Ai, não. Tira a mão dali, né? Tá muito sensível. Porque é isso. A gente tem essa sensibilidade e hipersensibilidade provoca uma sensação de sair de perto. Isso não significa que você não pode tentar continuar de novo daqui a pouco, etc. Mas é porque mulher é assim mesmo, né? Tem a lua, tem a estrela, tem o céu. Tem que estar tudo alinhado pro negócio rolar. É complexo, né? A gente saiu bem mais complexo do que... A gente saiu bem mais complexo do que... O que é isso. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti